para quem não me conhece eu sou Cláudio Araújo coach, terapeuta transpessoal e você está na live das sextas que é transmitida ao vivo pelo Instagram toda sexta-feira às 20h e também pelo Youtube se você está assistindo pelo Youtube eu peço para você que já clique no botão curtir, dê um like se inscreva no meu canal a Arte de Poder para você poder receber as notificações você tem que clicar lá no sininho e se você está me assistindo aqui pelo Instagram seja bem-vindo à sala quiser botar perguntas aí no chat fica super à vontade a casa aqui é de vocês e hoje, nessa live eu vou receber uma convidada muito especial que é a Alice Jéssica Muraro que é uma terapeuta de HKI e nós vamos conversar sobre terapias quânticas e eu já vou chamar ela daqui a dois minutinhos e Ana Flávia, seja bem-vinda então a pergunta é o que são terapias quânticas? e essa é a o que a gente quer é a dúvida a dúvida não é a resposta que nós vamos discutir e tentar encontrar aqui juntos eu vou colocar um pouquinho da minha posição que eu acho que existe uma confusão sobre a ideia de terapias quânticas que algumas pessoas acham que é aquela terapia que consegue fazer milagre resolver todos os problemas de uma vez e eu tenho um argumento diferente para isso eu entendo que terapia quântica é toda terapia que consegue fazer com que a pessoa mude o seu estado de consciência de forma quântica ou seja, ela realmente dá um salto quântico no seu estado de consciência este salto quântico pode efetivamente resultar em uma cura em uma transformação em uma mudança de atitude ou pode simplesmente significar um alívio um conforto uma sensação melhor uma forma melhor de se viver mas hoje a gente vai focar em uma terapia específica porque existem muitas terapias quânticas a gente tem o reiki o EFT barra de axis o TQC cura quântica que é uma terapia fantástica que foi criada pela Silvana da Cunha que é uma técnica que eu adoro que faz realmente muita transformação temos a ressonância harmônica do Helio Couto que também é um trabalho fantástico eu pessoalmente nunca nunca experimentei mas tenho visto relatos maravilhosos e tem várias técnicas de cura quântica também que eu nem vou lembrar o nome de todas aqui mas tem uma técnica muito especial que é a homeostase quântica informacional o HQI para os íntimos e essa técnica vai ser o tema de hoje e eu pra gente não deixar as horas passarem eu vou chamar a nossa convidada aqui que vai nos dizer o que é HQI Jéssica 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 boa noite deixa eu só arrumar a câmera aqui que agora está cortando meus cabelos meus belos cabelos grisalhos melhorou né e aí tudo bom Jéssica melhor agora falando com você que isso eu que me sinto melhor com você ainda mais que essa bonita que você está olha a gente está combinando olha a gente não combinou nada isso foi só uma coincidência uma sincronicidade do universo é Jéssica é Jéssica ou Alice conta pra nós o meu nome é Pântico né temos muitas possibilidades no mesmo nome o meu nome é Alice Jéssica na capoeira sou capoeirista também além de terapêuta além de tantas outras coisas na capoeira eu sou Felícia então cada grupo de de pessoas que eu tenho próximas me chama de um jeito então eu atendo que legal bem mas aqui pra gente você prefere ser Alice Felícia ou Jéssica você sente no coração você me chama de Jéssica né você vai ser Jéssica então com vocês aqui Jéssica e eu vou pedir pra vocês botar um monte de coraçãozinho aí pra dizer seja seja bem-vindo Jéssica com essa nossa prosa de hoje sabe vamos aplaudir nossa convidada Oi minha dama e eu já vou começar ó tô esperando os coraçãozinhos aí gente clica aí manda um monte de oi aí batendo palmas salva de palmas pra ela que ela merece e eu já vou começar gente bombardeando ela com a pergunta que é a pergunta do dia primeiro eu quero saber de você como você define terapias quânticas já começa com uma uma bomba né ah sim eu falei que não ia ser fácil o termo quântico hoje em dia ele é bem usado né ele tá bem na moda assim muito eu percebo que terapias quânticas são essas terapias que atuam na transformação da sua realidade do seu problema seja o que você estiver vivenciando no seu no seu mundo micro então eu percebo que as terapias quânticas são terapias que mudam a sua realidade mas trabalhando nas nas suas informações nas suas questões internas para mudar o seu corpo físico para mudar o seu mundo externo o método da HQI né que também carrega o termo quântico homeostase quântica informacional ele já traz esse nome porque na aplicação da ferramenta da HQI existe a quantização da informação que é um movimento da física quântica da informação então o quântico da homeostase quântica informacional ele se dá pelo pela quantização da informação que é a ferramenta aplicada da HQI legal bem já que você tocou no assunto eu ia te dar um tempinho para você respirar mas então já explica para a gente o que é a HQI ele vem com bombas a HQI ela é eu sei que você dá conta você tem um bom escudo é um tipo um dos tipos né de de tantas terapias que hoje em dia a gente tem acesso mas ela é uma terapia que vai trabalhar a nível informacional que significa nas informações todo o seu conteúdo que você carrega na sua consciência então a HQI ela é um método que atua dessa forma ela transforma seja o problema que você tiver através da transformação das informações que você já tem de um modo simplificado a HQI é isso legal em linhas gerais como que como funciona uma sessão de HQI o que acontece quando alguém procura um terapeuta de HQI sentou lá na frente acontece o que? tá quando a pessoa chega com uma questão pra resolver né dá um exemplo de uma patologia de uma doença física por exemplo quadro alérgico magnite alérgico é um exemplo né ela vem com um tema a gente aborda a gente lendo as informações que ela traz na própria anamnese a gente percebe um direcionamento de onde está as possíveis causas daquele problema de alergia né como por exemplo a gente deu e aí a gente vai pesquisar na história de vida da pessoa situações que ela vivenciou e podem estar sendo a causa dessa consequência que é a manifestação de uma alergia por exemplo então quando a pessoa chega em atendimento a gente faz esse rastreio né de todas as possíveis causas dentro daquele período que a gente fica em tratamento juntos e aí num segundo momento a gente faz a aplicação do método em si que é a eliminação da informação dessa informação que a gente tem que são as informações causas daquilo que está manifestado como uma alergia legal bem eu estou perguntando mas na verdade eu passei por esse processo da terapia com a HQI conduzida pela brilhante Alice Jéssica Felice Murado que assim e foi uma experiência incrível assim eu diria assim nesse rastrear das causas a gente acaba escrevendo a nossa própria biografia né porque se lembrar de toda a história né e você acaba lembrando de coisas que são fantásticas da sua vida e de coisas que você fala nossa será que eu fiz isso mesmo passei por isso e lembra de todas essas emoções né e que eu acho muito acaba sendo muito rico porque você revive isso mas ao mesmo tempo você modifica a sua relação com essa informação e eu queria te perguntar essa questão de modificar a relação com a informação porque do meu entender você elimina a informação negativa ou excessivamente positiva que pode dar causa um trauma mas a gente continua se lembrando da informação então eu queria que você falasse dentro da visão da HQI a diferença entre informação e memória sim pra pra esse pra essa linha de raciocínio pro método da HQI a memória ela também é um conjunto de informação pra HQI tudo tudo que constitui o nosso ser é informação então os sentimentos que a gente tem durante a vida que a gente acumula também são informações mas por exemplo o sentimento é informações de um padrão emocional os nossos pensamentos as nossas crenças a hereditariedade que a gente recebe né dos nossos pais também são informações mas são informações no nível mental então a em relação a memória a memória também é informação e você comentou que é quando a gente trabalha com a ferramenta da HQI a gente elimina aquela informação que a gente entende como a possível causa do problema que a gente tá vivenciando e é nesse ponto que a HQI ela se difere da da maioria dos dos métodos né isso também tem relação com o lembrar da ter a memória mas não sentir mais os efeitos daquela vivência quando a gente vivencia algo que foi marcante pra gente de uma forma negativa muitas vezes a nossa própria consciência ela desenvolve uma forma de dar outro significado praquilo que aconteceu pra gente parar de sofrer né então por exemplo vou dar um exemplo que é bem comum né tipo uma uma mulher que foi abusada ela sofre esse trauma isso gera nela muitos sentimentos muitas sensações e ela vai vivenciar a vida com aquele peso de todo aquele padrão emocional que ela que ela sentiu né durante aquele aquela situação de abuso e inconsciente mesmo ou não ou ela busca né alternativas de trocar o significado daquilo de tentar perdoar ou de tentar não pensar mas aquilo inconscientemente continua fazendo efeito no dia a dia dela né muito comum as clientes vítimas de abuso terem dificuldades no relacionamento futuro né acabam manifestando também algumas doenças do sistema reprodutor consequência a gente entende que é consequência desse trauma passado então a gente entende nesse sentido que a ressignificação por mais que ela já tenha esquecido ou por mais que ela tenha dado outro 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 significado para aquele trauma que ela viveu aquilo continua gerando um um sintoma continua fazendo efeito no dia a dia da pessoa né e aí a HQI quando a gente identifica essas situações esses traumas aí a a ferramenta que a anti-informação que a gente chama né fazendo uma analogia com a física de partículas a gente faz essa analogia de anti-informação como se fosse uma antimatéria ela faz a eliminação do padrão emocional então a gente identifica tudo que a pessoa sentiu nesse exemplo de um abuso né de um possível abuso vê se gerou algum padrão mental esse trauma e aí a gente aplica a ferramenta de eliminação dessa informação e observa depois como que ficou se ela tá se sentindo diferente quando lembra daquilo se quando lembra vem alguma emoção de novo ou se aquilo tá gerando uma consequência de uma doença física se a doença sumiu se a doença diminuiu então é assim entendi então deixa recapitulando recapitulando não pra ver se eu tô entendendo corretamente e isso pode ser até dúvida do pessoal que tá aí assistindo é diferente eu ressignificar um trauma uma emoção e eu eliminar esse trauma eu posso ressignificar e tudo bem eu posso falar do assunto isso não me incomoda mais tá resolvido mas isso não significa que eu não possa ainda carregar sintomas e que foram somatizados a partir das emoções que aquela experiência traumática me causou é isso? Sim quando uma pessoa ela tem um trauma que ela lembre ela teve uma discussão feia com o pai um exemplo né teve uma discussão muito feia com o pai e aquilo ficou muito tempo gravado mas com o tempo ela perdoou com o tempo ela entendeu que o pai não tava errado enfim isso a gente entende como ressignificação daquela informação gerada pela tua briga então a pessoa fala da briga mas ela não sente a princípio ela não expressa né ela não tem mais raiva não tem mais rancor só que quando a gente abre um pouco a história e a gente começa a buscar alguns detalhes daquela briga usada como exemplo quando a pessoa começa a contar ela expressa emoção então ela acessa aquela raiva que tá lá tava neutralizada pela ressignificação mas que quando a gente provoca a memória de uma forma mais clara mais detalhada então aí manifesta o sentimento que tava por baixo de todas aquelas camadas de ressignificação do perdão em si né então a gente entende que a informação positiva que você coloca em cima de uma informação negativa seja ela qual for ela neutraliza mas ela não elimina então você já ouviu falar assim que alguém fala assim ah eu perdoei fulano mas eu não consigo olhar no olho já então ela perdoou porque ela não quer mais sentir raiva da pessoa né aquela raiva tá fazendo mal pode gerar outras situações ruins mas não neutralizou porque a raiva se a gente começar a estimular a memória a raiva ela aparece entendi e me diz uma coisa agora Jéssica como que você descobriu a HQ qual foi seu primeiro a primeira vez que você ouviu falar de HQ seu primeiro contato que te levou a chegar na HQ antes da HQ você já já praticava ou já conhecia outra técnica quântica ou alguma outra técnica terapêutica não na verdade o meu contato com com esse mundo né dos cuidados não tradicionais ele veio a partir de uma necessidade de de mudar uma situação de que eu vivenciava que era uma síndrome neurocomportamental que é chamada de misofonia então a misofonia ela me acompanhou desde os 4 anos de idade e conforme eu ia foi passando os anos adolescente e depois na vida adulta quanto mais passava o tempo pior ficava os sintomas da misofonia né mais difícil ficava vivenciar aquela síndrome e aí em algum momento quando eu comecei a a ter crises com a misofonia onde eu não conseguia entrava como num estado de choque assim eu meu mestre de capoeira mestre nego gato ele falou ele não conhecia direito mas ele falou que uma amiga dele fez um curso lá que aprendia a fazer umas frases e a pessoa se curava da doença que ela tinha câncer e ela se curou foi assim que o meu primeiro contato o nego gato ele comentou da HQ comigo e aí eu tava num processo muito intenso assim de dores emocionais mentais e físicas por conta da misofonia e eu tava procurando alternativas pra medicina tradicional a misofonia ela não tem cura e aí quando ele falou dessa tal de HQ eu procurei na internet não tinha muitas informações mas tinha um site que eu cadastrei meu e-mail em algum momento eu recebi um e-mail nesse e-mail eu tava falando sobre um curso um curso básico de HQI era o nome que é um curso onde a gente aprende a se auto-aplicar o método e foi num dia no dia que eu abri o e-mail era o mesmo dia do curso eu saí direto do trabalho tudo sujo assim fui pra lá e já iniciei ali meu primeiro contato com a HQ então foi diretamente foi no curso básico com a professora Wanda que eu acho que ela tá assistindo a gente e foi muito especial ter iniciado o meu processo de autocura da misofonia com a professora Wanda porque ela muito didática ela então nesse curso básico a gente aprende a como se auto-pesquisar nesse exemplo da misofonia existem não é todos por exemplo qualquer pessoa carrega muitos traumas muitas situações onde vivenciou sentimentos ruins durante uma vida mesmo que seja jovem então a HQI tem linhas de raciocínio que encurta a sua pesquisa então no curso ela me disse que a misofonia tem a possibilidade de cura sim pra esse método que bastava pesquisar o máximo de informações relacionadas a temas específicos ela me orientou com os temas e trabalhando a eliminação dessas informações que a misofonia quanto mais camadas de informações negativas eu tirasse de mim eu eliminasse da minha consciência a misofonia ia começar o processo de regredir e assim foi esse foi meu primeiro contato que legal de quando você começou o processo do tratamento da misofonia até o momento que você se autodeclarou curada da misofonia quanto tempo percorreu? eu digo autodeclarou porque cada um tem a dor sabe se parou de doer ou não então no momento que você falou eu não estou curada você tem uma ideia de tempo sim? tenho tenho certinho muito marcante isso né quem tem misofonia pra quem tá aqui na sala e não conhece vou falar de uma forma bem breve a misofonia é uma síndrome que ela faz a gente ter reações muito intensas e muito negativas com estímulo de sons não é som alto ou qualquer som são sons muito específicos são sons do dia a dia sabe por exemplo mastigar a comida e fazer barulho é um gatilho muito comum entre os misofônicos bocejo estalar de lábios barulho de boca beijo e aí quando a gente ouve esses gatilhos acontece uma reação emocional muito forte muito intensa de muita raiva muito ódio da vontade de eliminar a fonte do gatilho da vontade de agredir e ao mesmo tempo a gente sente isso por pessoas que a gente ama muito então vem aquele conflito aquela culpa e aí também dá reações físicas como taquicardia a gente engesse todos os músculos do corpo então é assim a misofonia ela entra por som e ela se manifesta através do mental do emocional e do físico então é muito sofrido assim porque são os gatilhos eles são sons que a gente ouve todos os dias né então todos os dias a gente tem um conjunto de dores assim profundas e aí quando eu comecei o meu processo eu tava tendo muitas crises de misofonia onde eu já não conseguia trabalhar direito eu trabalhava e tinha crise porque no ambiente do meu trabalho tinha muitos de crise né e quando eu fiz o curso básico que eu comentei aí começou um processo de piora da misofonia eu comecei a mexer nos traumas né e a misofonia começou a piorar só que em paralelo a minha vida nas outras áreas começou a ter uma melhora assim principalmente nas minhas relações nas minhas relações com a minha mãe com a minha irmã só que na hora nos gatilhos aumentava a intensidade da reatividade entendi e aí abriu o curso o curso de formação em terapeutas né de homestase quântica e eu tava eu tava fazendo sentido pra mim a aplicação mas eu não tinha resolvido a misofonia aí eu fui fazer essa formação e na formação foi muito linda porque eu descobri vários caminhos né de dentro de mim eu podia explorar e trabalhar as questões que tinham a serem a serem resolvidas e daí foi no ano de 2019 foi ano passado um pouquinho depois do janeiro fevereiro março foi bem no começo do ano assim que eu entendi que eu estava livre da misofonia que eu me declarei então uma ex-misofonia e foi muito sempre que eu falo isso eu me emociono porque é a misofonia é muito ruim é muito difícil de viver a vida com a misofonia e sempre que eu lembro que eu tinha e não tenho mais eu fico emocionada legal parabéns que história linda porque assim é muito louco você imaginar que é uma síndrome que é declarada sem cura pela ciência tradicional pela medicina tradicional e de repente você usa um processo que é totalmente não invasivo não tem corte não tem remédio não tem toxidade nenhuma você simplesmente vai trabalhando com essas memórias com essas lembranças com essas emoções e vai eliminando aquilo que somatizava aquela doença e você vai mudando o seu estado de consciência a cada sessão até que de repente não faz mais sentido a somatização daquela síndrome daquele problema muito bacana eu queria quando a misofonia começou a melhorar era muito legal assim porque eu tava nos mesmos ambientes só que agora eu já não observava os gatilhos então esse momento onde eu comecei a perceber que eu ficava mais tranquila mais em paz às vezes eu passava um dia sem ter nenhum gatilho aí eu comecei a perceber nossa agora eu tô acertando as eliminações agora tá transformando e aí eu vi mesmo que tava tava retrocedendo né a doença quando eu já conseguia me alimentar junto com as pessoas então comer junto era uma coisa que eu não fazia nossa porque não dava pra mim não dava era realmente assim se eu forçasse eu tinha crise era como se fosse um processo de tortura assim entendi então daí eu comecei a perceber as as melhores pra medicina tradicional não tem o que faz é tomar remédios né pra lidar com as as reações que na verdade só te anestesia né mas hoje em dia a gente já tem alguns caminhos né de terapias alternativas quânticas pra trabalhar essas questões também eu acho muito bonitinho um post que de vez em quando aparece no instagram que é um um menininho sentado na frente de um psicólogo um psicanalista um terapeuta né e ele diz assim depois que eu comecei a fazer terapia a dor aumentou e daí o terapeuta responde assim vai ver que é porque você escolheu a cura ao invés da anestesia sim e eu acho isso muito bonito Jéssica eu queria continuando dentro do tema mas eu queria mudar um pouquinho só fazer uma curvinha aqui no rio porque eu acho que assim não dá pra gente falar de hqi sem falar de sérgio secato né assim eu acho que é de sacanagem eu sei que é eu tive a felicidade de conhecê-lo quando eu tava fazendo a minha formação em em psicoterapia transpessoal e eu tive uma manhã toda com ele escutando ele falar escutando ele nos ensinar sobre hqi mas foi um privilégio muito curtinho porque eu só tive aquelas seis horas de aula com ele só que assim aquelas seis horas eu tive uma impressão tão positiva mas tão positiva dele que eu falo gente essa pessoa realmente existe sabe se você está aqui porque em seis horas o que eu captei dele é que ele era realmente uma pessoa incrível e eu queria que você contasse um pouco assim o quão incrível ele era e como que foi o seu contato com o Sérgio e o que que e como que é essa história dele como que ele onde ele teve essa ideia brilhante da hqi aliás foi ele a ideia é dele conta isso pra nós o Cláudio ele me conhece né me conhece pra além das lives a gente tem algumas trocas né e ele tava sacaneando não 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 é porque você já falou coisas tão legais Sérgio que eu acho que assim dentro do limite das emoções que você pode compartilhar fala um pouquinho dele pra gente que vai ter gente de fora que nunca ouviu falar e eu acho que não é justo se falar de hqi e não se dar o crédito sim é sim o professor Sérgio é difícil pra mim falar dele né eu esses últimos dois dias eu senti muito forte ele então andou sendo dois dias os últimos dois dias muito profundos e me emociono porque ele foi o grande cara na minha vida ele faleceu no final do ano passado e eu ainda sinto muito né não é uma tristeza mas é um saudosismo profundo e ele foi a pessoa que desenvolveu né criou e desenvolveu o método da hqi e eu tive a oportunidade de passar meu período de formação né estando com ele a gente ficava quinta semana imersos né no grupo assim nosso grupo de formação e como alguém comentou aqui que conheceu o Sérgio conheceu a energia do amor ele é um cara é um cara fantástico né eu nunca tive a oportunidade de ver a manifestação do amor da forma como ele conseguia é ele fazia isso de uma forma muito muito não sei como explica isso é só que ele presenciou ele falava muito sobre a busca da neutralidade né como referência assim antes de conhecer ele e as falas dele todos os ensinamentos a sabedoria dele eu eu não nunca vislumbrei o que é amar de uma forma mais próxima do mesmo o amor que eu conhecia que a gente conhece de um modo geral é um amor com muito apego um amor com com muito muita dependência né no meu caso era assim o amor era um amor de dependência e o Sérgio ele é pra mim um exemplo de um amor neutro ele amava ele amava e ele expressava esse amor e não era uma expressão nada exagerado ele tranquilo a gente sentia aquela presença assim e ele foi o meu grande guia no meu processo de de autocura muito sábio um cara de uma sabedoria estranha até estranha no sentido de desconhecido pelo menos para mim era desconhecido estar com um ser que conseguia se expressar daquela maneira assim e ele que me ajudou né a lidar com as minhas questões mais profundas quando quando a gente decide um caminho de autonomia né de autorresponsabilidade da vida que tem da saúde que tem da harmonia nas relações quando a gente decide por esse caminho de autonomia a gente precisa encarar tudo que é nosso nem sempre é fácil a gente precisa encarar algumas dúvidas né alguns padrões que faz a gente entrar em contato com uma parte que a gente não quer saber que a gente tem esses processos normalmente são acompanhados de alguma dor pela resistência que a gente oferece né e ele me ajudou muito ele me conduziu de uma forma muito plena no sentido de cuidar pra que eu me percebesse autônoma ele não fazia nada por mim ele me orientava de como fazer e isso também foi uma outra coisa que eu tive referência a partir dele sabe ele mostrou que eu também sou tudo aquilo que eu posso ser já e é isso não sei que legal acho que a melhor forma de eu expressar o Sérgio é expressando o amor que que ele ensinou que ele ensina e o amor que eu sinto por ele pela HQI pelas pessoas que eu tenho oportunidade de repassar né as pessoas que se abrem são os clientes que se abrem a a ter esses lugares tocados né pra ser trabalhados e acho que essa a melhor forma de eu falar do Sérgio é expressar o amor que eu aprendi com ele legal então eu tive esse contato super pequeno com ele e quando ele fez a passagem dele eu já fiquei nossa eu fiquei arrasado assim fiquei muito sentido até porque eu venho de um ano de luto né quem conhece sabe que eu perdi meu pai minha mãe super recentemente ainda agora que completou um ano então eu já tava assim super abalado e quando eu recebi a notícia da passagem do Sérgio eu falei gente mas como isso né uma pessoa dessa não pode ir embora e eu fico imaginando tento me colocar no lugar das pessoas que tiveram essa convivência próxima né que estudaram com ele ou que estavam estudando eu conheço pessoas que ainda estão em curso a primeira preocupação que me veio é e essas pessoas sabe e agora porque pra mim veio um sentimento de orfandade de novo né eu revivi esse sentimento de orfandade mesmo não ter sido não ter não ter sido aluno dele e era uma coisa que tava no meu programa mas eu acho que não tava no programa do universo né eu pensava em algum momento quando chegar a hora eu vou fazer essa formação mas isso mas o universo decidiu que não é com ele que eu vou fazer não então mas ele deixou muitos bons herdeiros muitos filhos aí que vão continuar transmitindo o HQI pra sempre né e uma outra coisa que eu gostaria de falar e que tem a ver com o Sérgio também mas tem a ver com essa continuidade da transmissão do HQI é essa questão da pesquisa científica o HQI é uma ciência né ele tem todo um trabalho não é uma coisa que ah eu tive uma ideia vamos fazer aqui entre nós e eu vou sair vendendo essa ideia pra todo mundo ele começou um processo de pesquisa científica mesmo pra demonstrar com provas materiais científicas com números com estatísticas os efeitos do HQI você pode contar pra gente um pouco como que é essa parte da ciência envolvendo o HQI sim vou falar de uma forma simples sim de preferência porque daí eu consigo entender na área da física existe uma linha que é a física quântica uma das áreas da física existe uma linha do estudo que é a física quântica da informação e a HQI ela nasce nesse contexto de estudo científico né a ciência física a área quântica e a linha física quântica da informação então a partir desses estudos criou-se um método e tudo que tem uma uma teoria né tem um cálculo matemático que mostra a o método calculado matematicamente e isso é viabiliza pesquisas né pesquisas científicas então tem uma pesquisa concluída e se eu não me engano pesquisa em aberto pesquisas em seres humanos né pra pra testar e validar ou não validar a eficácia do método da HQI inclusive a professora Wanda que eu já citei que tá aqui acompanhando a gente ela é uma das pesquisadoras responsáveis pela pesquisa né ela fala lindamente da pesquisa dá até gosto de ouvir e é isso no contexto científico a HQI tá nesse lugar então quanto mais a ideia das pesquisas é mostrar a eficácia do método né e poder cada vez mais com isso levar a maior número de pessoas legal e eu quero fazer uma outra pergunta você falou bastante sobre a misofonia que é um problema que você sentiu viveu na pele né oi Elane chegando aí Elane foi minha aluna de fotografia ela não perde uma nem uma das minhas lives seja super bem-vinda Elane e ela manda super bem na fotografia eu queria saber uma outra coisa de você assim você já falou da eficácia da 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 e a partir dessas dessas pesquisas foram feitas e dos próprios dos próprios testemunhos das experiências que você tem como terapeuta sim por ter esse caminho científico né a proposta é colher cada vez mais material comprovando a eficácia do método existem muitos 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 muitas declarações de de curas e autocuras né a partir do método da HKI então eu tratei uma uma cliente com lúpus sistêmico ela vinha ela vinha a a doença vinha atacando os órgãos né então desde que ela descobriu a doença até quando a gente começou a tratar ela a doença avançou e quando a gente começou a tratar pra frente a doença começou a regredir regredir até que ela entrou em como chama ela entrou em remissão remissão então tem esse caso né que ela fazia o tratamento tradicional com os remédios e aí quando ela começou o tratamento com a HKI a gente fez três meses acho de atendimento e aí ela começou a regredir então não o caso que eu tenho pra contar assim mas tem diversos declarações né de cura de câncer dependência química tem tem de questões articulares tem diversas tem diversas patologias assim que a pessoa traz a documentação né dá o diagnóstico passa pelo tratamento e depois ela mostra o retrocesso da doença ou a autocura que legal Então a HKI ela é tanto eficiente em doenças vamos chamar as doenças de ordem mental emocional inclusive em ordem física mesmo doenças que tem uma manifestação no corpo físico mesmo Sim a ideia é assim a doença uma emoção um pensamento um padrão mental tudo é uma informação a gente entende assim tudo é informação manifestada de formas diferentes né então informações manifestadas no plano físico no plano emocional no plano mental quando a gente a gente entende que uma doença ela é a representação de algumas informações então não tem grau de dificuldade entende não tem tipo essa doença mais difícil são doenças com maior acúmulo de informação então quando a gente pega os padrões os condicionamentos que a pessoa tem na vida né que gera nela um monte de padrão negativo e a gente começa a eliminar a gente começa a observar a melhora então essa é a ideia quanto mais informação negativa eu tiro da minha consciência menos eu expresso desequilíbrio então se o desequilíbrio ele é um relacionamento não indo bem ou uma doença já manifestada no físico isso não importa assim então quanto mais eu trabalhar no meu mundo interno essas informações mais o meu mundo externo vai responder de forma equilibrada legal Jéssica é tão gostoso falar de AKK que dá vontade de a gente começar uma sessão aqui agora então vamos começar os comandinhos aqui pra gente brincadeira gente é o seguinte a gente só falta mais 10 minutos pra terminar então eu vou fazer uma pergunta bombástica aqui pra Jéssica pra deixar ela realmente de saia justa de saia justa justa Jéssica é o seguinte quem ficou interessado e quer ter uma sessão de HQI com Alice Jéssica Muraro como essa pessoa te encontra então é aqui no pode entrar em contato aqui pelo Instagram que é o não sei se a minha página aparece mas é Alice J.S. Muraro aí no Facebook eu tenho a página Alice Muraro terapeuta HQI ou no e-mail que é alice.terapeuta.hq arroba gmail.com é só mandar um e-mail solicitando atendimento que aí a gente já passa eu já passo as instruções de como fazer por esse momento da pandemia eu só atendo online né só tô atendendo online mas eu sigo com os atendimentos normais então seja seja pra tirar uma dúvida né sobre o método se ficar alguma dúvida ou pra se quiser marcar um atendimento é só me mandar um e-mail ou entrar em contato pra algum canal legal gente quem tem qualquer preconceito com atendimento online olha sai dessa apaga essa informação eu desde quando eu comecei a atuar como terapeuta eu tenho atendido 80% online quando eu fiz o meu processo de HQI com a Jéssica foi 100% online salvo um cafezinho ou outro no meio do ciclo sabe e funcionou eu só tenho o que agradecer é um processo que a gente tá quase terminando ainda falta mais uma casquinha ali mas na verdade não termina porque agora que eu fiquei viciado no assunto e aprendi algumas coisinhas eu vou continuar praticando aqui e assim em algum momento também vou buscar a formação agora gente não tem essa de ser presencial ou ser online a formação ela tá presente em todo o campo então assim marquem liga o celular liga o whatsapp e conversa online que funciona direitinho sabe eu tenho já faz dois, três anos indo pra três anos que eu tenho atendido e funciona super bem não tem esse problema não então vale a pena eu vou colocar depois quando eu publicar esse vídeo lá no youtube eu coloco os contatos da Jéssica lá também daí quem estiver assistindo lá vai poder achar a Jéssica aí no universo e depois se eu lembrar não, eu vou lembrar você me cobra viu Jéssica eu vou colocar também na minha página que é o artedepoder.com.br eu vou criar uma sessão lá pra colocar indicações de terapeutas de áreas específicas que são as áreas que eu não atuo ou por enquanto não atuo e mesmo que atuasse também a gente tem que divulgar todo mundo porque não dá pra atender o planeta tem sete bilhões de habitantes um milhão de habitantes são em Campinas a gente precisa de muito terapeuta de muito coach de muita gente ajudando as pessoas transformando a vida das pessoas e Jéssica e quem quiser aprender HQ como faz? procura quem? então eu eu faço via vídeo agora também um curso online que é esse curso onde você aprende a se auto aplicar e aprende também as partes teóricas sobre a formação dessa técnica então pode me procurar tem diversos outros terapeutas que ensinam que são também instrutores que podem passar esse curso hoje com essa questão da pandemia está tendo bastante sala de conversando sobre HQI que é uma é como se fosse uma palestra é uma sala onde fala de uma forma mais resumida sobre as partes teóricas as bases científicas e a aplicação de um dos passos do método nesse curso a gente aprende sete passos e nesse conversando a gente aprende um dos passos então vocês podem procurar outros terapeutas eu também vou estar fazendo essas salas de conversando sobre HQI e a sua sala vai ficar e tem e tem ah então semana que vem acho que vai ter uma eu preciso confirmar a data mas eu te mando pra você compartilhar é sim com certeza e eu também queria falar muito importante que a formação de terapeutas ela continua então quem está passando esse curso é o professor Carlos Secato ele é irmão do professor Sérgio e ele então assumiu agora o direcionamento do grupo HQI e continua normalmente os cursos ministrados pelo grupo então também se vocês entrarem no site grupo hqi.com.br tem canal no youtube também vocês conseguem informações e também quem quiser fazer esse curso de formação que é um curso mais longo é só preencher lá entrar em contato e está tudo funcionando normalmente que legal maravilha bem a gente vai indo para os finalmentes aqui eu vou começar a despedir para o instagram não cortar a gente no meio do caminho porque ele simplesmente puxa o fio da tomada e apaga então eu quero agradecer a Jéssica gente vamos mandar um salvo de palmas para a Jéssica mandar um monte de coraçãozinho que ela merece que foi muito gostoso conversar com você aqui adorei sua presença aqui eu acho que a gente se você topar a gente pode fazer uma segunda rodada aí em breve que tem outros assuntos a Jéssica tem outras habilidades terapêuticas que ela pode compartilhar com a gente e eu acho que mas é surpresa não vou falar agora não vai pintar o convite aí daí quando vocês assistirem a próxima live com ela vocês vão descobrir as outras coisas está intimado eu quero você de novo aqui falando sobre eu também quero eu quero falar um negócio desse moço de verde aí que é o Claudio quero te agradecer por esse convite foi muito especial mesmo assim você fazer esse convite me abriu uma possibilidade que eu estava relutante em abrir você sabe eu tenho um pouco ainda a questão da timidez em falar assim para pessoas e o Claudio ele sempre desde que eu conheço o Claudio ele me estimula muito as potências a fazer o que precisa ser feito e ele é um grande terapeuta também tem diversas formas de atuação o Claudio ele me ajudou muito eu já em processo com a HQI ele foi uma pessoa que me acolheu aplicou em mim durante um tempo os métodos que ele atua e foi muito importante e graças a ele eu entendi a importância da integração que era uma coisa que eu relutava também né eu achava que tinha que ser um caminho só e Claudio me fez perceber como é importante a gente ter possibilidades até para esse caminho interno porque as pessoas são muito diferentes uma da outra e a gente também é diferente a gente não é linear a gente não está sempre do mesmo jeito sempre aberto para as mesmas coisas né todo ser é cíclico principalmente o ser mulher né mas todos os seres são cíclicos e ter essa troca com você Claudio me fez perceber o quanto os controles ainda estavam presentes na minha vida e quanto eu consegui soltar os controles assim a partir das trocas que a gente teve então só nossa eu só tenho a agradecer assim pela pessoa que você é pelo seu coração pelo seu trabalho e que a gente possa cada vez mais crescer juntos né com os terapeutas parceiros um do outro se apoiando porque no final das contas o nosso intuito é o mesmo né é fazer com que as pessoas possam vivenciar a vida cada vez mais próxima da sua individualidade mas em harmonia com tudo que está em volta né então é isso só gratidão Temos um minuto e meio então Jéssica super obrigado te amo muito você é uma pessoa linda maravilhosa talentosa conheçam a Jéssica eu vou deixar os contatos depois pra vocês poderem localizar ela muito obrigado por você ter aceito esse convite e já está convidado pra uma próxima aí a gente marca a Nashi está falando aqui Cláudia arrasa Nashi linda Nashi a Nashi também já está convocada pra conversar comigo aqui sobre meditação então assim já pode agendar a sua sexta-feira aí pra você falar sobre meditação com a gente tá gente um beijo do coração de todos quero agradecer a presente de todo mundo que esteve aqui que ficou até o final o pessoal que passou ficou só um pouquinho deu uma espiadinha falou um oi amo todos vocês quero encontrar vocês na próxima live pessoal do que está assistindo essa conversa pelo youtube não esquece de clicar naquele joinha joinha que faz um bem danado pro canal sabe é uma baita expressão de amor incondicional ajuda a gente crescer ajuda a tornar o conteúdo relevante importante não esquece também de se inscrever no canal e compartilhar gente vamos espalhar esse conhecimento as pessoas tem que saber que essas coisas existem a gente tem que parar de tomar bolinha e colocar toxina no corpo e começar a colocar consciência e amor ao próximo amor incondicional que é isso que realmente transforma é isso que realmente cura beijo no coração de todos e vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live arroa arroa é que você fala bonito demais é isso Obrigado.